e aí galera vou compartilhar com vocês mais um pack de armas esse daqui é o parque de armas purple em black ideal aí para o pessoal aí que curte aí o gta online samp e mta como vocês podem ver olha as armas aqui ó elas com cores roxo e pretas estão muito loucas ó os reflexos bem refletivas elas muito legal olha só o detalhe aqui da desert eagle aqui ó para começar estão muito legais ó são no total sete armas tá que você pode estar montando aí o seu pack com elas então temos aí a desert eagle que está muito legal olha só temos aqui a chrome gun que é a escopeta né chrome gun com cano preto e os detalhes no cabo e na no apoio aqui roxo olha só bem estiloso né com a internação bem leve né porque por ela ser assim com as texturas assim básicas praticamente elas são bem leve por isso que o pessoal do samp aí do modo online mta gosta desses tipos de armas que é para não pesar pode aparecer mais de mil armas na tela aí desses modelos aqui que não pesa no jogo então olha aí que legal também temos a escopeta de combate olha aí no mesmo esquema também também tá muito legal o estilo da escopeta de combate muito show textura estrutura 3d tá muito boa também muito legal olha olha aqui olha aqui ó estrutura dela bem legal temos aqui a mp5 também olha aqui a mp 5 com preto e roxo também ó muito louco estrutura 3d perfeita reflexos vamos ter também a k47 olha só que legal a k47 olha aí com ela na posição aqui ó os reflexos interagindo e aí e aí olha aqui ó e aí e aí e aí e aí também vamos ter aqui a m4 também ó essa aqui é a 47 que tem um detalhe cromado aqui no pente aqui a preto e vamos mostrar que a m4 também está muito legal olha só o esquema silenciador estrutura 3d também está muito boa bem legal e a última arma que é a sniper gigante aqui ó bem comprida ela um super silenciador aqui na ponta preta aqui ó telescópio legal o comprimento do silenciador dela muito legal ea mira sniper também está muito legal olha o tamanho e é isso aí galera beleza então quem quiser esse pack de armas muito legal que é o purple e black que é roxo e preto pode estar baixando aí no meu blog aí beleza então galera então fui e aí e aí e aí e aí e aí